O que é o imperio? O que é o imperio? O que é o imperio? O imperio! Para as províncias! Para as províncias! O que é o imperio? Eu só não tenho o crossbow Acho que eu não peguei o crossbow deles ainda O que é o imperio? O que é o imperio? O que é o imperio? Ioga, vamos colocar para você Esse daqui Que bom Ioga Falando que no Army não dá para desmontar em combate Eu lembro que tinha visto um mod disso Mas era para a unidade Para o Senhor do Exército Eu não vi não Mas eu acho que para duelo Seria uma saída Tipo, para você poupar entre aspas Algumas animações Você poderia fazer assim Que os cara da lock um no outro para bater Os Generais Que no caso seria o O gatilho que a gente tem no Troy Para os cara começar a duelar Que é quando eles começam a fazer aquela rodinha Todo mundo se afasta e começa a brigar O cara vai e desmonta E vai na porrada do X1 Sem montaria Mas tem unidades que sem montaria É meio difícil Por exemplo, o Mazdamund Você vai mandar o Mazdamund para o X1 Ele não vai descer da cadeira para lutar né Huntsman General É então, gron sem montaria também É difícil aquela pança descer da carruai Não é impossível, mas é difícil O que? Sim, meu lord O que? O que? O que? O que? Também pode ser, pode ser assim Aí você também vai ter o caso da... O problema sempre que eu vejo do Warhammer Dessa animação superiorizada É a quantidade que você tem que fazer né Porque tipo, não é igual ao histórico Eu sempre falo aqui Quando você vai jogar esse do Troy Todo mundo é humano Então, beleza Tá, humano contra humano brigando A animação você faz uma animação para lança Uma animação para espada Uma animação para arco Repete e só muda a skin Basicamente Aqui é um trabalho muito maior Muito maior E se isso não foi começado feito Desde o primeiro jogo De duelo Eu duvido que eles vão pegar para fazer isso aí Do terceiro Para fazer de cada situação possível Porque afinal nem de unidade a gente tem né As unidades batem no ar Porque afinal nem de unidade a gente tem né As unidades batem no ar Então Esse daqui E vamos Encontrar a minha calida aqui ó Dois escorpiões exército Chapit Tá brabinha o exército dela Tá, pode pegar esses caras aqui Esse daqui Que é outro ogro E uns piqueiros Cassinão level 4 Bora Cassinão Quatar É a que tá mais perto lá né então Quatar Eu vou armar os meninos A gente não alcança ali ainda Só vai se aproximando A gente não alcança ali ainda Só vai se aproximando Ok Aqui da para a gente colocar Acabou a gente de level 3 Porque eu quero liberar esse negócio Para recrutar os caçadores Arqueiro melhor De jante grande Eu vou armar os meninos É isso é bem difícil de fazer por mod viu, a galera até tenta fazer umas animações aqui e ali, mas a animação é muito presa ao modelo, pelo que eu entendi dos feedbacks de mod que eu já vi né, tipo a animação é atrelada, por exemplo, essa aqui é a animação atrelada, sei lá, ao Gorgon, não tem nada que você consiga fazer para tirar essa animação e ela ficar levemente decente em outro modelo, senão fica bem bizarro, é que Skyrim tem mais liberdade velho, toa incontestável, perdeu só a flagelante, a flagelante, o que você quer tanto morrer velho, tchau, sério, toda batalha ele quer morrer velho, Norge não foi de base em, dizem que ele tá causando lá, é não tem o exército inteiro na dancinha não, não é império entre aspas, essa facção é império, é império e é império tanto que todas as unidades básicas deles são impérios, não tem as unidades de elite, mas você tem o grades de elite de todas as facções aqui, viajamento de senomado né, como eu falei, eu acabei de jogar uma campanha de império, não vou querer jogar outra campanha de império depois disso aqui, eu quero jogar outra facção, é à toa que eu não repito ah, vou jogar, ah não, ah não, elfo, elfo, senão fica chato, eu só faço isso quando é lançamento de DLC, por exemplo, da Gemãs do Crepúsculo, foi elfo, elfo e Skaven, aqui vão colocar o bom de aço, acho que vou continuar buffando agora, não tem muita coisa pra buffar, vai acabar seus levels, põe aqui então, valeu tempo pra buffar aqui a parada eu vou pegar aqui, aqui e aqui, dá 40, é isso, aqui, Dark Homem não, não vou colocar essa aí não, Ice Blizzard, vamos jogar a Blizzard nos nossos inimigos, eles não podem esperar o poder do Arpest Reforged cair nas suas cabeças, aí eu ganhei a Kalida pálida aqui né, a Rainha guerreira já foi derrotada em vida fatalmente, ela foi salva pelas bênçãos da deusa Aspide, mas agora ninguém poderá protegê-la, derrotou a Suprema Rainha Kalida, relação diplomática de mais 30 com os vampiros, nenhum dos recrutos mais 2 para as unidades de projéteis, ok, não sei dar um ajustamento global aqui, mas vou recrutar por ele, velho, e aqui pode colocar, esse daqui não, põe esse aqui, a Catedral de Sigmar, pra gente cuidar da corrupção, Ah, sei que pensa João, sei que pensa, o Gorgon aí já existia via mod, lançou via DLC, o Tauron já existia via mod, lançou via DLC, o Oxiote já existia via mod, lançou via DLC, a galera compra mesmo assim, velho, os mods faz porque não existe no jogo, como que não existe esse cara aqui mega importante para a facção, vou fazer, o cara faz, aí olha, lançou oficial agora, o Gorgon, o Gorgon e o Fag, existia via DLC desse também, FRC no caso deles eu acho, isso aí os caras não se importam não, se não ele ia lançar um monte de coisa, já tinha por mod, não, eu sei que tem mais mecânica, por isso que eu estou falando, mas os caras só não põem tanta mecânica assim, porque eles são travados, né, a gente tem 20 na guardação aqui, é, não consigo pegar essa galera aqui não, viu, se ele fosse tão travado para eles mexerem nas coisas de mod, com certeza eles fariam em algum tipo de coisa, mais mecânica pesada, tipo a peridimensional Skaven lá, do teleporte do Skiller Gate, Chegou antes o teleporte da Sirmão do Crepúsculo, Huntsman General, rapidamente em sua estrada, não vou atacar esse cara não, cadê o maluco que estava meio saqueando aqui, deixe ninguém atrás! O Gorgon tinha assistido em DLC, muito senhor tinha assistido em DLC, a Dryka já existia por DLC também, Ugros né, Ugros também a gente já tinha aqui no jogo, enfim, dá para ficar listando até amanhã aqui o que a gente já tinha. Índia que também já tinha, pode crer. O Torek lançou agora como FLC também, enfim, é que eu falei, a gente vai ficar listando até amanhã aqui, e vamos longe. Obviamente que nem todo cara que faz mod, ele tem a mega experiência do cara que está trabalhando lá na Creative Assembly, né, mas, o Chaos Robby lá por exemplo, que é o cara que fez o modelo do Gorgon e do Coatio antes de lançar a oficina do jogo. o modelo do cara era incrível, porque ele tinha acesso para mexer, só não tinha animação, mas o modelo existia. Aí, o Império começou a confederar, hein, ganhamos. Ganhamos não, guard de morte quem está guard de morte quem está loucassos indo para cima aqui, velho. e o cara que vem da Felicia continua aparecendo aqui, só não sei o que ele faz, porque não tem inscrição. Quem chama? Por a direção do Sigma. Tarei para a nossa nação! Pega o tempo! Pega o tempo! Pega o tempo! Em marcha! A gente está ganhando! A gente está ganhando! A gente está ganhando! Qual que eu ganhei de meio tomado agora? Cavadeira de Origo? Ah, eu tinha ganhado eles na primeira vez que eu joguei a campanha, né? Só que, quando eu tinha que jogar eles não apareceram. Para as províncias? Aqui, agora, põe Hailstorm. Meteora aí, embora eu nem estou usando. Vai que bate a vontade de jogar um meteora em alguém. Melhorar as joias aqui. Quebre! 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 Ordem pública, acho que seria uma boa, né? Vem que se não tem a parada do passarinho aqui. Faz a parada do passarinho. E faz a ordem pública também. Força de traque! Pega pra ela! Parece que o Malagor parou de fazer exército, velho. Não mandou mais nada pra cá. É hora! Deveras estranho. Da Bretonnia eu ainda não jogava Warhammer, então não sei como é que era antes. O que eu lembro de quando eu comecei a jogar Warhammer, essa área da Bretonnia aqui, do mapa, essa parte aqui, ó. Ela era uma floresta fechada, você não conseguia chegar aqui no Warhammer 1. Aí depois lançou, e aí liberou toda essa parte aqui. O que eu me lembro era isso, das campanhas mega antigas que eu assisti. Mas na época eu não jogava ainda. Não tá enganado lá em cima? Eu tô enganado com o Malagor, velho. O Malagor parou de me atormentar por um tempo, mas ele tava bem chato. O Malagor parou de me atormentar por um tempo. Não, ainda não quebrei, não consegui ir lá não, Felipe. É loucura aqui, velho. Bem-vindos, meus countrymen. Filha de defesa, vamo embora. Pois é, o Mixus nos mods atualmente do Sr. Lindar, ele já faz aquela introdução lá de cinemática na campanha, com os senhores dele, que ele já tá aí mais tempo rolando, né? Ele só não faz dublador, porque não tem como botar dublagem, né? Eu duvido nada que o cara colocaria. Aí a batalha de busca que também acontece agora, né? Os senhores dele. Tá evoluindo. A galera do Lost Factions aí também, o projeto deles cada vez mais bem desenvolvido, né? As facções aí. Esse aqui é uma delas, por exemplo. Inclusive, quando eu mandei o feedback lá ontem, eles falaram que tava pensando em fazer o feedback dessa... É uma atualização dessa facção aqui, né? É como eu falei, eles pegam uma por vez lá que eles estão inspirados, então... É como eu falei, eles pegam uma por vez lá que eles estão inspirados, então... Então, você tem que esperar e ser paciente. Então, você tem que esperar e ser paciente. O que o Emperor pediu? Vou mandar você pra atacar aqui a Zetgar, acho que você consegue. Tem bastante Ogro aí, velho. O Sigma nos compõe! A gente tá vindo pra cá, ver se a gente pega o Exército do Quick, de surpresa. A gente tá vindo pra cá! E aqui, pera, não vai dar pra ficar aqui, tem que ficar na bordinha. O Sigma nos compõe! É guerra! Por o Comete! É hora? Para o Comete! O General! Bom, aqui não tem ninguém porque senão estaria... Com esse símbolo aqui, Campos Sanguentes Violados. E você com certeza não deve ter força para atacar a cidade dele lá em cima Porque a pedra do rebanho no momento tem 20 Pelo tempo que a gente está sem atacar eles É duvinado que a pedra do rebanho já está level 5 O cara tem que atacar o Torek Será que o final de atire vai se mexer? Se bem que aqui a Razetica é povoado grande né velho Você poderia vir aqui ó Monte Aracnos Na marcha Interceptação subterrânea Eu quero porque quer matar meu ogro agora né Ah que mané XCOM 3 Esquece isso ai bicho Para que vocês querem passar por esse ódio ai Eu tenho um Dark Souls 4 com o XCOM 3 Eu tenho um Dark Souls 4 com o XCOM 3 Eu tenho um Dark Souls 4 com o XCOM 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 5 Isso aqui dá um mapa de RPG como descobriu O XCOM 4 com o XCOM 5 com o XCOM 4 com o XCOM 4 com o XCOM 5 Nosso ordem? Com velocidade! Pronto! Nosso ordem? Vamos agora ver o Maguinho lá na frente. Novo! Vamos ver o que está acontecendo! Sim, general! Estou tomando bola aqui, amigão. Imagina a força na perna que esse morro que não tem, esse pistola. Esse cara nem se mexe para... ... atirar, recarregar, nada. Esse cara só vai atirando. ... atirar! ... atirar! Agora eu tenho que colocar vocês no mesmo grupo aqui, senão vocês não vão passar. Com a força! Com a força! ... atirar! Com o nome da Cometa do Twin-Tail! Smaidram! Nós servimos amigos! Quick march! Pronto! Auto. Psycho! Preciso de comb terem o morango de coger! Sempre que puloco! allenco... Nós temos pessoas Novo! Sim, senhor? Aprendo ao morango! Que EAarahs? Minhas mãos! Faster! Noble, rápido marcha! Agora! Pronto para procurar! Pronto, rapidamente! Não se resta! Por uma vez! Pronto! Pronto! Pronto, marcha! Pronto, marcha por França! Anthony! Com Cate! Pronto, preservadores! Não sei se eu voltar lá. Vem para cá. Dá para esconder um cavalinho aqui, mas acho que não vai dar nada muito perto. Nós esperamos as suas ordens! Para o Império! Vem para cá! As suas ordens estão indo agora! Para o Império! Para o Império! Retire! Pronto, Olrik's Rock! Muita celestia! Pegue eles! Sim, rapidamente! Olrik's Rock! Atitude! Muito bem! Deporado! Desenvolvimento! Com os senhores! Desenvolvimento! Sim, general! Podemos de poder! O poder! Vai! Toma o fundo! Vou lançar a truque lá atrás. Cadê o cavalo vermelho? Cadê o cavalo vermelho? Não se esquece! A senhora ganha! Sim, general! Estou fazendo posição? Vamos agora! Vamos! Glória ao Empire! E a velocidade! Foi peneirado o carinha! Vem pra cá você! Quisos rumores são semelhantes! 準備ados para a guerra! Faltam-se! Vem! 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 Porra! Eu não vi o Quaker! Eu vou lá! Eu vou lá! E o meu Deus! O fundo deslizou! Mas a cavalaria em batalha de interceptação é sempre difícil porque não tem espaço. Estou meio sem ter o que jogar de história sem ser Warhammer. Executa! Eu entendi um RPGzinho, Matheus. Todo dia norte, fica sempre bem-vindo. Achei arte do jogo bem bonitinho. O Império está com uma série de ratos ali. Aquilo Morfoso está agressivaço. Eu lembro que você passou uma vez para eu entrar no programa de Ki, mas não obtive nenhum retorno do pessoal. Talvez não tenha alcance suficiente para o que eles querem. Já que não tem especificação nenhuma. Eu ia colocar aqui agora o pulmão de aço. E o último vai ser manter a posição lá. Pronto! Aqui tem que vir para Razetka agora, porque não tem mais cidade para baixo deles. Sim. Sim. Um plano brudido. Sim. Um plano brudido. Sim. Um plano brudido. Eu vou armájar os meninos. Ué Ela tem que tá acampada pra agrotar? O Império! Então tá certo O mundo faz guerras... O Guarante-General! Nem tem como pegar a cidade pro Império mesmo estando violada, vamos ver. É bom que já pega de feedback também É impossível! Quem chamou? É impossível! Segura as pontas aí Posso ver de novo sim, sem problema Mas já é estranho quando você não recebe um feedback que seja Ah não, não estamos procurando ninguém Isso aí já é estranho Ai ai Pô, eu estou triste que eu vou jogar com zero só Sabe-se lá quando Grande ex Porque na hora que eu lembro de lançamento Era o Les Aí vinha, acho que era o Ronan Aí vinha M Aí vinha o Sighart Eu acho Ah não, Ronan, Jin Aí vem o Não Ronan Não, acho que era Jin, Ronan, M Aí vem Sighart E o resto nem lembra a ordem Vamos dar o modelo da Elspeth faz um tempo já Não, o Ronan é o O cara de cabelo azul lá Do prato do Goku Declarar guerra, então não é o O Quick que está aqui Ok Aquele é do osso duro Piliar 28 mil, óbvio E aí passa para o Império Problema do Império Não há reforços recentemente disponíveis Mas o Imperador nos deu fundos adicionais E eu aqui eu quero com o fundo do Imperador, mano Pode colocar esse aqui de reserva de ventos de magia Benção de Lilief Quem passa por grandes dificuldades e decisões importantes Ou apenas sente com falta de sorte Costuma pedir auxílio a Deus dos sonhos e da boa fortuna Mais 8 de reserva de ventos de magia para a gente Só bora Por enquanto não tem como tapar o buraco aí dos pistoleiros Então vai esse aqui mesmo Aí eu vou melhorar esse acampamento aqui Que vai reduzir 5% da manutenção mais do exército E vão ganhar 3 carruagens de guerra O que é? Se alguém atacar a gente É a guerra Eu não peguei A linha de baixo é a manutenção reduzida, né? Sem céu pra ele Ok Ah, os alunos pegaram aqui Ah, tão suave Só vamos para o nosso perjito Se não pegaram, né? Pode ser que eles tenham pegado aqui Não, o negócio... Ah, é daqui que eles estão vindo Nossa, vocês pegaram bastante coisa aqui em cima, hein? Amuleto de obsidiana Dizem que amuleto preto com bicho Contém um gênio confinado Que desviará magia das inimigas Não tem corrupção, isso que vem aqui Porque isso lá deve dar morte Então eu vou passar pra cá E pegar pro império E aqui vamos ver agora meu... Meu negócio, ver se vai dar certo Taquei Eu não posso colonizar Porque tá... Imaculado pelos homens do caos Mas eu consigo passar pro império Passar esse feedback lá pra eles Ah, toda facção tem acesso àquele marco lá de negatizar aqui da... Que exigir? Trimankinarrutia Bom, você já tem uma arma de seus exércitos, né? Então o que é mais um? Onde está próximo? Eu vou... Sim De ganhar bônus lutando contra o vampiro e o rei da tumba Na HXR Forne! Senhor exército Boris, irmão caído Eu renomeei o outro aqui não Vou renomear esse aqui, esse aqui não tem nome ainda Boris, que sempre tem que ir a ver o Boris O irmão caído Melhor aqui, o ouro Melhor esse daqui, embora não sei se vai dar tempo de eu chegar lá pra ajudar a defender depois, né? Mas a ideia é pra lá Próximo turno já em marcha, correndo loucaço Aqui pra baixo não tem lagarta, então eu não estou tão preocupado Na real eu estou preocupado, cadê o exército desses gays que eu ataquei agora? Porque ele estava ali Não pode ter deciso pra atacar os caras aqui embaixo Acho que é isso, é só passar então e eu estou indo na direção perto do rebanho Se vai dar certo pegar ela ali ou não Não sei dizer A árvore já não é rápida, né? Então eu vou me tormar a dor dela mesmo assim Por que me mandar a X no... Ah, um negócio de key Cor comercial, vamos lá, né? Esse Monster Hunter Stories é o que parece Pokémon Que os bichinhos é pequenininho Isso é louco, mano? Tem muito Skaming aqui, cara O que está acontecendo, mano? É muito rato, parceiro Tá, esse aí acho que se salvou É muito bom ver os irmãos do Império Essa Fel Legion está forte pra caramba também, velho Mas o Malagor até agora é o único senhor de uma esfera que eu vi fazendo na pedra do rebanho O resto é só eu vi correndo Contrata a mercenária Que unidade veio agora? Olha aí Olha aí, eu lembro de alguém que falou no chat ontem Meu desafio nessa campanha é ver parecer uma luminaca de Ishii Olha aí o que veio Olha aí Olha aí Falei, velho, acredita, mano? Tem que acreditar no coração das cartas, velho Se não acreditar no coração das cartas, não dá certo É só o Império ser bomzinho E aí Malagor faz barulho? Boa tarde Como é que anda o barulho? O que será que ele tem? Só vejo um xamã aqui. Por que ele está paradinho defensivo agora? A perda do rebanho está level 4. Nossa, não preciso pegar esse dano. 20 unidades dele que eu nem sei o que tem. Bestigores, Gores, Carruagem de Lamina Gores, Minotauro, Centigores tem 6? Não, 5. Duas carruagens aqui, a outra não consigo ver. Rapaz... Teria que chamar reforços da superfície para vir ali. Na verdade você, Bernhardt... Você tem que vir aqui. Esse cara está pensando em vir atacar a Lamina de novo. Parece que vamos nos preparar para isso. Rio Cinzento. Muralha em Quatar. E temos um marco de escavação aqui, ou seja, mais dinheiro para a gente. Estão todos os vencedor de guerreiros. E o carro queria pegar a sua empresa, não? Aqui está menos dois, né? Eu vou tirar isso aqui e colocar a sua ordem pública. Para não perder a cidade do ouro. Que servem para pegar a sua empresa aqui, né? Seria bom para pegar essa cidade aqui, né? Está difícil. Tem 3 facções em guerra com ela. Tem quem quiser tomar? A nação se chama. A nação se chama. Eu me vejo! Se você puder assim vir fazer o cerco eu ajudo a finalizar Para as províncias É hora de... É hora Eu vou lá atrás Porque eu tenho aqui um build Porém muito lutador e batalhador 4790K Então esse aqui É o batalhador que eu tenho no momento Lá para cima É um cenário inimaginável para mim Então para mim nem existe Não tem condições de eu ter aquilo lá Vem então, apenas Sigmund Nem ficou olhando para não ficar triste Alguma coisa foi destruída Obrigado Torek fez alguma coisa O Malagro fazendo barulho e vai vim Olha lá, olha ele fazendo barulho Olha lá o Malagro fazendo barulho Eu sabia que ele ia vim Ah, o Zerste não está tão forte Não dá até para resolver e repôs o Zerste aqui Adeus! A batalha mesmo vai ser na pedra de rebanha Que TI velho, processador Não é placa de vídeo não Bandeira do grifo Põe para o Gotek Felix Arqtetos Imperiais Os arquitetos e Centricos sempre tiveram opiniões digamos extravagantes sobre a estetica das construções Tempo de construção é menos 25% para todas as construções A Arábia foi destruída Derrota corajosa Eu posso encostar em marcha do lado dele Já botam eles em choque Pelo menos alcançar o ser Vai vir todo mundo próximo de mim, mas é isso Sobe daqui Falso piqueiros, pode ser Aqueles próximos de um general caçador se beneficiam das suas capacidades defensivas E da calma sob pressão Bônus mais 8 para unidades grandes Para pequenos e larbadeiros Mais 8 contra infantaria para montantes Você aqui, Godric Vamos botar aqui as tatuagens dos itens, mas bem que isso aqui não Isso aqui não vai ajudar muito agora Continua focado na investida Alcança aqui? Não, poder chegar mais perto, acampar de novo Vamos lá Vamos lá A melhor que eu tenho aqui é a flagelante Mas 2 troco aí para eu estar Não vai rolar ficar esperando não Agora... Não, isso aqui só é a noção diplomática, não vai ajudar muito Milícia local Manutenção reduzida para cavaleiros do império Cavaleiros do sol só tem um desses Imaculada para todo o facção é bem-vindo Você já mexi Você também E você Vamos ver se a gente alcança aqui agora A soldera da morte não vai alcançar O SIGMAR nos empolga Tem chance de ser F aqui, velho, mas... Fazendo um guerreirinho aqui para... Tentar nos ajudar Pega... Não, deu strun aquele ali, né? Pega o outro arqueiro, então Bastante problema, acho que a gente consegue fazer alguma coisa, pelo menos É, espurgo do caos... Cadê esse espurgo do caos? Esse aqui, né? É, seria uma boa Só que ganhar 7 mil Tem que pegar um bom dinheiro de pilhagem aí Bom, os homens férios como agora são todos formados em economia, né? Eu chuto aqui, deve dar um dinheiro de pilhagem Fudido, atacar eles daqui, velho Quer ver, ó Ok Não, até aqui não, 4 mil É, acho que eles não fizeram faculdade, pelo visto Devem estar cabulando aula, pelo visto FACULDADE Bom, se tiver alguém no seu ladeiro da morte, ele diz que vem Vou descobrir agora, se não é a cidade do Império Vou descobrir Ele vai ser a cidade de me atacar com 3 desertos do outro lado ali, ó Ok, ele não fez isso Achei que ele ia atacar com 3 desertos Pô, o Império conseguiu... Aí, os arancios confederados do Torek Finalmente Tava parado lá O Império conseguiu recrutar os cavaleiros do Lobo Branco aqui nos ermos, velho Também do Global tá com, vai explodindo 2 Absinção Em que o Império? Quem cuida dessas terras? Ninguém! O Império cuida! Veio o Agenitor Nomado... Quem é da vez? Ah, eu vi o Agenitor Nomado dos Elfos, como eu falei Esses Elfos aqui são meio canibais Mas o canibais na verdade não, porque eles comem todo mundo Cilícito Eles tem essa skill aqui Não tinha? Ah, não, é essa aqui mesmo Que afeta aliados em volta deles também Apesar de ser uma penalidade de liderança Porque os aliados ficam assustados Quando os caras começam a devorar suas vítimas no campo de batalha Aí os seus aliados perdem liderança em volta Aí tem esse aqui Se eles estiverem vencendo o combate corpo a corpo Eles ganham ataque corpo a corpo, liderança, vigor Não pode correr, perde velocidade E perde investida, e pode causar medo Quando ele tá ganhando Então, contanto que esteja na vitória, tá tranquilo Vamos subindo aqui Todos os exércitos do rei da tumba estão lá embaixo Bernie Hardy Tony contestava sem perder ninguém Ok Vou ser o fantasma emboscada Põe essa presença enigmática agora O jeito de pensar do mago sacerdote é tão exótico Que não faz o menor sentido aos olhos dos arcadenses inimigos A essência magia é 15% Atacando com dois exércitos um de cada lado agora, hein E Boris, agora que a batalha tem esse aqui Será que você conseguirá, Boris? Agora pica É, eu vou perder duas unidades que eu não queria perder Principalmente o Cavadeiro do Sol Ardente Eu vou lá tentar lutar, velho Vamos lá Então vamos lá, né, velho Batalha é com a pedra do rebanho dos homens esferas aqui Lotado, lotado, lotado de monstros Vamos ver o que a gente tem que fazer Felizmente nós temos alguém que é perfeito pra matar monstros aqui, né Nossa, querido Goatric Tá, se eu vim tendo uma arma que eu já tinha E esse outro aqui Só mudou a coloração Quisito de status, o primeiro Aparentemente é mais forte E skills não muda nada Os dois tem dano mágico, os dois tem dano perfurante Ok Luminarca Vamos ver se consegue derrubar uns monstros pra mim aí, velho Cavalry prontos Outriders Atacando 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 Aquela facção daquele jogo antigo do Warhammer, acredito sim, velho Ah, e as minhas infantarias Só sobrou uma aqui, né Para os anões, a outra tinha morrido É, vai ser difícil aqui, hein, bicho Então, vamos lá O que eu quero mirar? Minha Tauros, óbvio Outriders Atacando posição Atacando 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 posição Perdiando agora Pronto? Senhor, atacando na terra A minha cavalaria não parece aumentar muito bem, eu tenho que pegar esses caras aqui não, né? O outro aqui vai brigar com os Minotauros. Os Amazard podem segurar boa parte deles. Atenção! 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 Os Amazard! Os Amazard vão comer eles na porrada! Estão preparados para a guerra! Atenção! Os Amazard vão comer! Tá, aqui temos mais de ruim aqui. Acho que de monstros é só ali mesmo os Minotauros, né? Vem os Citigores. Não sei se não vou alcançar nem ferrando, então vou virar aqui nesses Gores de escudo. Você ouviu! Chante a batalha, hymns! Rannald Zayn, venha! Vem a escuridão! Vem a procura! Vem a posição! As longas! As longas caixam! Vem para o Franz! Ele serve o Imperador! Para o Franz! Vem os Citigores! Isso aí também dá chute tirada do campo, hein? Não dê um minuto! Spearman! Trupas de missão! Precisa de combate! Para o Sigma! Huntsman! Ok, o Generópolis vai vivo. Trocação Sentigor sem parar aqui, mas mesmo assim não para de ter esse Sentigor. O Terra se escape! Outriders, desce de fogo! Segura firme aí, herói! Dwarf de guerreiro! O Krugger! As armas de aparelho pronto! Tira na carruagem ali, ó! Carruagem, carruagem, carruagem! 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 Certo! Nós estamos no Sigma de base! Para a batalha! Pegue-os! Pegue-os! Sai da frente, Satanás! Saiu mesmo? Estão movendo agora! Vem! Para o Emperor! Para a batalha! Senhor! Lulingring! Huntsman! Eu! 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 Duas a vida! Luling! Minha Heldon! Nós vamos matar eles todos! Estão preparados e prontos! Ele está reproduzindo de onde esses palhaços? Ele tem que ter de mim aqui, meu amigo! Vamos perder a Luminark! Proteja a Luminark! Proteja a Luminark! A Luminark está em perigo! Para ajudar! Para a guerra! Sigma! Pegue a terra! Segura! A batalha! Agora! A velocidade! Pegue a terra! Pegue a Luminark! Proteja a Luminark! Está seguro! Está seguro! Estão preparados! Estão preparados! Muito bem! Sigma chamou! Vamos! Vamos! Rapaz! Vá! Finalmente caí essa pedra de rebanho! Caraca! Toma! Bonk! Não, não, não! Os raros que o rebanho atavam no ará. União-segada é bem! Mas não! Se tivesse uma maria de luz! Os raros querem com água! Efeitos! Na hora dizem que os raros que os raros feapproam emlos! Não! Porém? Vai! A CIDADE NO BRASIL